Olá, eu sou o doutor Claudio Vulcan, essa é a doutora Camila. A doutora Camila cuida do nosso ambulatório de cirurgia vascular. Então já faz alguns anos a gente tem um ambulatório de tratamento de varizes, ou o que o povo chama de secagem de vasinhos. E a doutora Camila cuida desse ambulatório com extrema maestria. Eu queria mostrar um pouquinho do que ela faz no dia a dia. Esse aqui é um laser que a gente já falou várias vezes pra vocês aqui no canal. Esse aqui é um laser etérea, é uma plataforma. A gente tem um handpiece específico que é o handpiece pra tratamento de vasos. Quando a gente associa esse laser com as injeções, esse é o tratamento de escolha e de excelência pra melhorar a qualidade dos vasinhos. Eu queria que a doutora explicasse um pouco como que funciona a técnica e o que a gente faz. Na prática, aqui no dia a dia. Tem até um aparelho lá. O que é aquele negócio? Na primeira avaliação do paciente, a gente sempre faz uma avaliação clínica e com ultrassom. E a gente vê onde que tá o problema. Se o problema é só estético, às vezes o problema é funcional também. E esse exame ajuda a gente a definir isso. Então isso é fundamental. A gente faz sempre um dobro de ultrassom. A gente quer ver aonde estão seus vasos, se tem alguma comunicante, se tem alguma obstrução, se tem alguma patologia que precisa ser abordada, além de todo o tratamento estético. Isso confere um pouco mais de segurança pro tratamento em si. Então a gente começa a fazer uma avaliação. Tem que ficar de pé pra fazer a avaliação? Você faz de pé ou faz deitada? Faço em pé. A princípio em pé. E aí fez a avaliação, o que a gente faz em seguida? Daí a gente vai planejar o tratamento. Tá. Existem diferentes pacientes com diferentes problemas. Aqueles com vasinhos bem fininhos, pacientes com veias maiores. E cada tipo de veia precisa de um tratamento diferente. Os vasinhos menores são aqueles que a gente trata com o laser. Então são vasinhos roxinhos, fininhos e algumas veias esvedeadas um pouco mais calibrosas a gente consegue tratar com o laser. E como que é o tratamento? Então o tratamento é feito com a aplicação do laser associado com o resfriamento da pele, que é esse aparelho aqui, que ajuda a diminuir a dor. Isso aqui é tipo um ar condicionado portátil. A gente chama de Fredo, tem uma outra marca que chama Sibéria. Daqui sai um ar bem gelado. Quando você faz laser para rejuvenescimento, a gente também muitas vezes usa isso. Porque ele protege a superfície da pele. Quando a gente resfria a superfície, o laser que sai com uma energia e um calor muito intenso pode queimar. Então isso serve para proteger e dar mais conforto também durante a aplicação. Então beleza. Falamos do ultrassom, do exame, do resfriador e dos tipos de vasinhos. Então depois que a gente faz o laser, a gente procura na mesma aplicação, fazer a aplicação do esclerosante. Pode ser a glicose ou a glicose com pulidocanol. Depende de cada vasinho que a gente está tratando. E desse jeito, associando a técnica do laser que faz uma esclerose térmica junto com a esclerose química, que são as aplicações, a gente costuma conseguir um resultado melhor. Então a associação do laser com as injeções faz com que eu tenha menos sessões e um resultado mais rápido, ele é mais duradouro também? Sim, exatamente. Quando a gente... o tratamento antigamente era feito só com aplicação de glicose nos vasinhos mais fininhos. E algumas pacientes acabavam fazendo aplicações, dez aplicações, passavam o ano inteiro fazendo aplicação. Então o objetivo desse tipo de tratamento é reduzir o número de sessões e como a gente consegue tratar algumas benhas maiores, essas esverdeadinhas que eu falei, a tendência é que a recorrência seja menor também. Então a gente consegue diminuir as sessões e espaçar o tempo entre as sessões. Então esse é um vídeo esclarecedor e informativo. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz explicando esse ambulatório que quem frequenta a clínica já conhece. Já tem mais de... quantos anos a gente já está lá? Sete anos, talvez? A gente já está há quase sete, oito anos e ele nasceu em uma das nossas unidades e agora chegou aqui nos jardins também. Porque a gente tinha dificuldade de trazer a doutora Camila e a equipe dela pra cá. Ela faz parte de um grupo grande que treina cirurgiões vasculares no Brasil e fora do Brasil. Então é um grupo de excelência que a gente conseguiu trazer muito devagarinho e com esforço. E agora a gente tem alguns dias durante o mês onde a gente conta com a presença deles aqui no nosso espaço pra tratar vazinhos de membro inferior e também no rosto em caso de necessidade. A gente se fala no próximo vídeo. E aí Obrigado.